Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika, nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje, temos a parte 2 dos nossos vídeos com dicas para o Enem. E seguem hoje algumas estratégias para você se dar bem na prova do Enem. Primeira estratégia, economize tempo. As questões de inglês seguem uma estrutura composta de uma introdução, um enunciado em português e as 5 alternativas também em português. Para economizar tempo, a minha dica é leia as questões, leia as perguntas, leia o enunciado em português, leia as perguntas e depois você lê o texto em inglês. Isso vai ajudá-lo a chegar no texto com mais foco, já focado em encontrar as respostas. Como as demais provas do mesmo dia têm questões também que você vai ter que pensar e refletir, muitos minutos podem ser economizados se você fizer esse tipo de estratégia. Leia as perguntas primeiro, leia o enunciado do texto, depois leia o texto. Leia o texto uma, duas, três vezes. Descobriu a pergunta, responde, vai para a próxima. Mas muito cuidado, leia o enunciado em português com calma, cuidado, preste atenção. Muitas vezes por desatenção você não viu que é, por exemplo, em contrário ou em desacordo com o texto, que pode ser que as respostas sejam invertidas do que se você ler pela primeira vez rapidamente. Então, muito cuidado ao ler o enunciado. E o segredo para se dar bem nos textos é manter-se atualizados com os acontecimentos do mundo e os acontecimentos do Brasil, o impacto dos acontecimentos do mundo no Brasil. Acostume a usar o Google News, essa é outra dica, o Google News é um agregador de notícias, você pode selecionar a língua que você quer ver as notícias, você pode selecionar as notícias por país. Se você vai lá, Google News, bota lá, United States, US, vai ter as notícias americanas. Isso vai te ajudar a ficar atualizado e a treinar a sua leitura em inglês. Outra dica, resolva as provas anteriores. O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é o órgão responsável pelo Enem, eles têm um banco de dados com todas as provas do concurso desde 2009. Vai lá, baixa a prova, faz a prova, usa o dicionário, traduz os textos, essa é outra dica, pega um caderno do lado e traduz em português, assim, na raça, os textos. Use o Google Tradutor quando estiver agarrado. Quanto mais texto você traduzir, ler e traduzir, melhor para você ir bem lá no exame do Enem. E, em último lugar, terminou de fazer a prova de inglês, dá só uma revisão nas suas respostas e segue para fazer as demais provas. Ok? Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!